É, esses operadores do erro, né, eles não são nem um pouco criativos, né, porque tudo eles copiam da igreja anglicana, né, não só a ordenação, mas a missa também. Você já até comentou alguma coisa aqui, né, sobre isso. É, eu digo... Salve Maria a todos, sejam novamente bem-vindos, aqui é o canal Tietos Fidelio, meu nome é Leonardo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos, aqui é o Marcel, mais um podcast, pessoal, é isso aí. Bem, pessoal, no vídeo passado nós falamos um pouco sobre a sagração episcopal, sobre a invalidade, essas mudanças que fizeram, e hoje nós vamos dar sequência, como se fosse uma série, né, vamos falar agora da ordenação sacerdotal, as mudanças também que fizeram, não é isso, Marcel? É isso aí, Leonardo. É, só não esquecer de pedir o pessoal aí pra se inscrever no canal, continuar se inscrevendo, 204 mil inscritos, também compartilhar os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, e também, né, curtir o nosso canal, ativar o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Obrigado. É, Marcel, a gente já pode começar falando que, se não temos bispos válidos, né, não vamos ter padres válidos também, né, então já parte por aí, né, a mudança que eles fizeram na sagração episcopal já invalida também a ordenação sacerdotal, né? Exatamente, se não bastasse somente a sagração também, logicamente, foi feita uma mudança geral, todos os sacramentos, né, pós-concílio, nada foi poupado, né, tudo que veio da tradição católica foi modificado, Paulo VI, ele não se contentou somente com o concílio, Vaticano II, ele fez muitas outras mudanças, praticamente, fundou uma nova igreja, né? É, praticamente não, de fato, fundou uma nova igreja, e a gente vai demonstrar aqui, neste vídeo, né, através das leituras que o Leonardo trouxe, como isso se sucedeu, né, e a consequência disso tudo é essa crise gigantesca que a igreja passa, né, que os nossos tempos passam, nós aí estamos na luta para defendermos a igreja de sempre, justamente por causa de toda essa revolução que aconteceu na igreja pós-conciliar, que tentou, né, não vai conseguir destruir a igreja de forma completa. É, como a gente comentou bastante aí no vídeo passado, né, com relação à sagração episcopal, não basta só também não ordenar, sagrar bispos, né, ordenar é sacerdote, a gente fala sagração para bispo, né, porque ainda existiam bispos válidos, né, então eles tinham que blindar de toda forma, né, Marcelo? Então, o que que eles fizeram? Eles alteraram também a ordenação sacerdotal em vários pontos, né, naquilo que você falou bem, né, que a matéria forma a intenção, tirou um desses três elementos, o sacramento, ele não acontece. Então, é isso que a gente quer mostrar aqui hoje também, de que eles mudaram também a ordenação sacerdotal. E aí a gente vai já começar. Hoje é bastante leituras, igual você falou, porque é necessário, né, para as pessoas entenderem. É, na sacramento ordinis, é, para a gente começar, é, Pio XII, ele fala uma coisa muito importante, né, com relação à forma, né, a matéria, a forma. Aí, olha o que ele fala, ó, mas em relação à matéria e à forma na consagração de qualquer ordem pela nossa mesma suprema autoridade apostólica, nós decretamos e estabelecemos o seguinte, na ordenação de presbíteros, a matéria é a primeira imposição de mãos do bispo, que é feita em silêncio. Porém, a forma da ordenação consta das palavras do prefácio, das quais as seguintes são essenciais e, portanto, requeridas para a validez. Então, tudo que está disposto ali nas palavras da forma, ela é essencial. Qual é a forma da ordenação do presbítero, do sacerdote, segundo Pio XII, aqui, né, que ele ratifica, nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir estes vossos servos na dignidade de presbitérios, de presbíteros, renovar em seus corações o espírito de santidade, para que recebam de vós, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal em vosso serviço, e que a sua vida seja exemplo para todos. Aí vem Paulo VI, né, e criam uma nova forma. Olha como é que é a forma nova, né. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir estes vossos servos na dignidade de presbíteros, renovar em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Aqui é um termo só que ele tira, que é o para, que na forma tradicional fala aqui, né, para que recebam de vós. E ele tira esse para que, a finalidade, né, para que está sendo conferido ao sacerdote. Aí as pessoas podem falar, poxa, mas só uma palavrinha ali, e já alterou, mas o Pio XII falou lá no documento, né, que lemos ali agora, né, na Sacramento Ordines, que tudo que está escrito ali é essencial. Então, se é essencial, não pode ser suprimido. Entendeu? É difícil a gente conseguir citar algo na igreja, na nova igreja, que foi preservado da igreja católica de sempre, né. Você conhece alguma coisa que Paulo VI não alterou? Difícil, né. Eu acho que nem existe, né. E você vê que as mesmas... Eles fazem, né, a operação do erro, ela é completa, né. Então, a gente não encontra nada que tenha restado da igreja católica de sempre nesta nova igreja. Tudo foi modificado. A operação do erro, ela foi executada em todas as áreas da igreja, em todos os sacramentos, em toda a estrutura da igreja. Eles executaram essa operação do erro, né. Nada foi preservado. Pra gente ter noção de que realmente era uma operação pra tentar destruir a igreja. E, infelizmente, eles obtiveram êxito, né, nesse assalto que houve na igreja, né. Porque a igreja não foi destruída. É, sim. Cristo prometeu que a igreja não seria destruída, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas, como um sinal dos tempos, a igreja, ela foi muito combalida, né, muito bombardeada de todas as formas, né, de uma forma que só restou poucas, pouco, pouco da igreja. É como se a igreja estivesse passando o mesmo caminho de Cristo. E, felizmente, tivemos pessoas que resistiram a essas mudanças, a essa revolução, que foram aqueles bispos, né, que participaram do conciliábulo Vaticano II, e que resistiram às mudanças, né. E tivemos frutos, né, que foram o estabelecimento, a permanência da igreja, como igreja de sempre, né, em vários religiosos, né. Na época, Mons. Lefebvre, Mons. Antônio de Castro Maia, que resistiram, e muitos outros, né, Mons. Turc, que resistiram a essas reformas, e, graças a esses heróis da fé, tivemos a permanência, né, a preservação da igreja de sempre, né, e que deram muitos frutos, né. E, até hoje, nós temos muitos católicos que vivem a igreja de sempre, né, que, tudo bem, estamos divididos, né, somos sede-vacantistas, temos o pessoal da fraternidade, temos o pessoal da resistência, temos as nossas diferenças, mas todos nós defendemos a igreja de sempre, que é a igreja católica de sempre. Uns aceitam Francisco como Papa, outros não aceitam, mas estamos aqui defendendo a igreja de sempre, e estamos juntos, em uníssonos, né, defendendo, indo contra esse concílio, que é um concílio não de Deus, né, é um concílio do inimigo, que veio para tentar destruir a igreja, estabelecer uma nova igreja, que, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas por essa nova igreja, né, e a nossa missão é justamente essa, né, vir aqui e alertar essas pessoas, né, que saiam dessa nova igreja e venham para a igreja de sempre. É a nossa missão, é a missão do canal Tietos Fidelio. Então, por isso, estamos aqui para alertar vocês dessas mudanças que aconteceram, né, infelizmente, até mesmo na ordenação dos sacerdotes. Nem isso foi poupado por Paulo VI. A operação do erro foi completa. Verdade. E, assim, na forma, foi uma pequena coisa ali, mas o pior de tudo mesmo da mudança nas ordenações sacerdotais foi na intenção do que faz a igreja. Porque, se a gente pegar o que Leão XIII, na bula apostolicuri, acho que é assim mesmo que pronuncia, né, se estiver errado que alguém me corrija aí, no meu latim, né. Não, você não tem obrigação de saber o latim, né. É, os sacerdotes, né. Nós somos aqui leigos. Um mero leigo, né, cara. 13 de setembro de 1896. Ele condenou o rito anglicano. Aí, resta saber, assim, né, por que que ele condenou? Olha algumas palavras dele nessa bula, né. Por outro lado, se o rito é alterado com a intenção manifesta de introduzir outro rito não aprovado pela igreja e de rejeitar o que a igreja faz e o que pela instituição de Cristo pertence à natureza do sacramento, Então, está claro que não só está em falta a intenção necessária ao sacramento, mas que a intenção é diversa e destrutiva para o sacramento. Aí, ele continuou. Mas o que foi de intenção que eles mudaram no rito anglicano, né? Aí, ele continuou. Por esta razão, em todo o ordinal, não só não há menção alguma do sacrifício da consagração do sacerdócio, sacerdócio sacrificador, que seja clara, mas como já declaramos, todo o rastro destas coisas que estavam nas orações do rito romano e que não foram rejeitadas por completo, foi deliberadamente amputado e suprimido. Desta maneira, o caráter natural ou espírito, como é chamado, do ordinal, manifesta-se claramente. Portanto, se corrompido em sua origem, este é totalmente suficiente para conferir as ordens. É impossível que no decorrer do tempo possa tornar-se suficiente, visto que nenhuma mudança chegou a tomar lugar. Ou seja, ele suprimiram algumas orações que retratavam exatamente o ofício do sacerdócio. Então, ele, por causa disso, alterou a intenção do que faz a igreja, então ele declarou o rito, o rito anglicano inválido. Entendeu? Se a gente estudar não só a questão da ordenação, mas até mesmo da missa, esses operadores do erro, eles não são nem um pouco criativos, porque tudo eles copiam da igreja anglicana. Não só a ordenação, mas a missa também. Você já até comentou alguma coisa aqui sobre isso. Eu digo que até hoje, a Igreja Nova continua copiando os anglicanos, até hoje. Ali foi onde começou. E a Igreja Católica, a Igreja Católica não, a Igreja Anglicana, ela continuou com as suas mudanças e só descendo a ladeira rumo ao inferno. Tanto que lá você tem sagrações de, ordenações de bispas, de sacerdotisa, sei lá, tem até aprovação de aborto. A Igreja Anglicana, ela não parou. A coisa só tem piorado. E essa nova igreja tem cada vez mais seguindo o caminho dessa Igreja Anglicânica e satânica. E essa imitação, essa inspiração demoníaca que traz elementos da Igreja Anglicana, ela vem lá desde a época lá de Paulo VI, desde o Conselho. Todos eles se inspiravam nas mudanças dessa Igreja Anglicana e até hoje continuam. Tanto que essa coisa que ficam defendendo que a Igreja Católica tem, a Igreja Nova Igreja tem que aprovar a ordenação de mulheres, isso vem da Igreja Anglicana. Que já acontece isso. e dizem que um dia isso vai acabar acontecendo. Eu não duvido que um Papa, pseudo-Papa, não sei se Francisco, mas talvez um próximo que seja ainda pior, possa aprovar a ordenação de mulheres na Igreja. A gente pensa, ah, mas será? É quase que, tem gente que acha que é quase que impossível. mas se nós pegarmos católicos do século passado e dissessemos a eles que a Igreja Católica um dia ela ia fazer as modificações que hoje acontecem, você vê leigos tomando lugar dos padres, mulheres, também tomando lugares onde jamais imaginavam, católicos naquela época jamais teriam acreditado. É, sem dúvida. Então, a operação do erro continua, permanece, né, então, eu não duvido não, não duvido de nada que possa acontecer com essa nova Igreja. É, o caminho é esse, é estabelecer uma Igreja Anglicana na nova Igreja. E, isso vai ser para um lado bom, porque vai ser onde Deus vai separar o joio do trigo. É, porque aquele que tiver amor à verdadeira Igreja, ele vai pular desse barco furado. né, agora aqueles que tiverem amor ao homem, tiver amor à mentira, ao erro, é, esses vão permanecer nesse barco furado, né, que vão levá-los, infelizmente, à morte. Mas, isso, isso tem que acontecer, né, eu acho que... São as profecias, né, a Igreja... Enquanto o mal cresce no mundo, as profecias vão se cumprindo, né, não tem jeito. É, eu acho que vai chegar um ponto que não vai ter, vai ficar tão evidente que os que, os de boa intenção vão saber escolher o lugar certo, o caminho correto, né, os de boa intenção. Os de má intenção, eles vão continuar, vão continuar, né... É, São Paulo fala isso, né, por não amar a verdade, vivereis na mentira. É, eu acho que vai acontecer isso. Exatamente. Deus, alguns, Deus dá a maior sabedoria, de saber e compreender antes, mesmo da tempestade chegar, que vai chover, que vai haver uma tempestade. Deus dá essa sabedoria a alguns. Há outros, é... A pessoa precisa ver o perigo na frente dos olhos para perceber que está indo para o caminho errado e consertar. Há esses que ficarão sabendo quando a coisa estiver totalmente, o caos estiver estabelecido, Deus ainda, na sua misericórdia, vai dar a oportunidade dessas pessoas, ainda dá tempo de escolher o caminho certo. Por isso que eu acho que Deus vai permitir que essa operação do erro prossiga ainda mais... Mais ainda, né? Prossiga ainda mais estabelecida, né, que permita que eles desçam ainda mais a ladeira para que esses que hoje estão cegos pela mentira tenham os olhos abertos, né, e vão ter que escolher aonde ficar. É, e você falou da Igreja Anglicana, né, que essa nova igreja está seguindo os mesmos passos. Michael Davis, né, foi um professor britânico, né, tradicionalista, tem algumas objeções ali que as pessoas até falam de alguns argumentos, mas nos livros dele, no livro que ele escreveu falando sobre a Missa Nova, essa mudança que fizeram, ele fala das orações que foram suprimidas, que Leão 13, né, ele condenou o rito anglicano por causa disso aqui, ele coloca um monte de orações, vou ler algumas aqui, né, ó, no rito tradicional, uma das orações, como eles falam, né, o sacerdote, pois, deve sacrificar, benzer, presidir, pregar e batizar, ou seja, no rito tradicional, mostrando o ofício do sacerdócio, essa, no rito novo, foi abolida, ó, a ladainha de todos os santos vem a seguir no rito tradicional, ela foi abreviada no novo rito, o novo rito suprimiu a seguinte afirmação não ecumênica, ó, isso aqui é no rito tradicional, que nos digneis chamar a unidade da igreja a todos os que estão alheios a ela, para iluminar todos os infiéis com a luz do evangelho, que sua missão seja alterar com a benção incorrupta para o serviço do povo, o pão e o vinho no corpo e sangue de vosso filho, ou seja, foi abolida essa questão, essas orações, né, aí tem, tem várias outras aqui, né, é, transformou o sacrifício no banquete, é o que a gente alertou, alerta, continua alertando, que a missa nova nada mais é que um banquete protestante, exatamente, é isso aí, a intenção, mudou a intenção, a missa nova é a ceia protestante, a missa nova, ela aparece muito com o rito tanto anglicano quanto o rito também da, da igreja luterana, é praticamente a mesma coisa, não tem praticamente diferença nenhuma, então eles suprimiram a igreja, a missa de sempre para uma missa anglicana, luterana, que, tanto que todos sabem que Paulo VI convidou quatro pastores para auxiliá-lo na elaboração da nova missa, só isso já invalida essa missa falsa, só esse fato de você pedir auxílio de hereges na elaboração de uma missa já invalida, então não tem nem o que discutir. É, outra oração tão importante no ofício do sacerdote que foi abolida, recebe o Espírito Santo a quem perdoades os pecados ser-lhes são perdoados e a quem os retiveres ser-lhes são retidos. Foi abolida, ou seja, toda a intenção do ofício do sacerdote, como você falou, virou um culto protestante, o sacerdote passa a ser um representante do povo e não mais um ministro de Deus, né? Rapaz, mas agora eu lembrei de uma coisa que a minha esposa viu um vídeo na internet de um vídeo que repercutiu aí um padre, pseudo-padre da nova igreja, dizendo na homilia, parece, que as pessoas podiam comungar mesmo em pecado, porque... Que isso? É, porque o corpo de Cristo que estariam as pessoas comungando, esse corpo de Cristo ia perdoá-las, que não teria problema. Assim, graças a Deus a missa é nula, então a hóstia que eles estão comungando não é o corpo de Cristo, por um lado, mas pensa um padre dizer um absurdo desse, ele vai totalmente contra o que São Paulo disse acerca do sacramento da Eucaristia. É, aquele que receber sem distinguir o corpo e sangue de Cristo, de forma indigno, está recebendo a própria condenação. Exatamente, então é um vídeo que repercutiu bastante até entre os católicos da nova igreja, que para eles também isso é um absurdo. Não para os da teologia da libertação, que devem concordar com tais falas, mas para católicos que estão na nova igreja e defendem a doutrina católica, mesmo dentro da nova igreja, esses ficaram escandalizados. mas é a consequência do mal, consequência de toda a operação do erro, você ter esses pseudo-padres que nada mais são que leigos que se acham padres, que na verdade não são, e ficam falando baboseiras que escandalizam os católicos, mas que sirvam de alerta aos que estão na nova igreja para saberem onde estão pisando e procurarem a verdade, que a verdade em tempos de crise, o que é melhor se a fazer, dizia, eu acho que um santo, se não estou enganado, em tempos de crise, buscar a tradição. Então, você católico que está na nova igreja e se sente no meio de uma crise, busque a tradição, e a tradição está nos padres que celebram a Missa da Argentina, os padres que não aceitam o Francisco como Papa, que não aceitam o Conselho, que rezam conforme a Igreja Católica de sempre. É, e assim, um vídeo bem objetivo, né, Marcelo? Não precisa nem ficar falando muito mais aqui, porque o pouco que a gente já mostrou aqui é o suficiente para ver que eles criaram um novo sacramento ali, né, de ordenação sacerdotal que não vai ordenar sacerdotes. Essa que é a verdade. É, é um vídeo curto, né, mas objetivo. Direto. Direto, que, na verdade, Paulo VI, na operação do erro, não se contenta somente as reformas conciliares, mas também avança em outras mudanças, alterações, que, infelizmente, acabou assaltando, né, a Igreja de sempre e se estabelecendo uma nova Igreja. Eles têm os templos, né, eles têm o Vaticano, né, fisicamente, mas eles não têm a Igreja. A Igreja está naqueles que preservaram a tradição, preservaram a fé católica verdadeira, e os prédios, né, os templos, a gente sabe que são apenas estruturas, né, materiais, são tijolos, né, a Igreja, a verdadeira Igreja não é isso. A verdadeira Igreja está nas pessoas, está nos fiéis, está nos sacerdotes verdadeiramente válidos, nos bispos verdadeiramente sagrados, né, e não está no meio desse povo que só prega heresia, e mais que um dia a gente reza que se convertam e que os católicos de boa intenção retornem à fé verdadeira, e quem sabe um dia tenhamos, né, quem sabe não, eu tenho certeza que um dia teremos um Papa verdadeiro, né, e de alguma forma Deus vai nos proporcionar que isso, esse milagre, é o que esperamos, mas enquanto isso, estamos aqui, eu e o Leonardo, neste canal, pregando e tentando abrir os olhos das pessoas, pregar no deserto, mas estamos, graças a Deus, satisfeitos por estar fazendo a obra de Deus e, na verdade, que é a fé católica. E, pessoal, antes de terminar esse vídeo, como sempre, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais aí, para ajudar a gente a crescer cada vez mais e essa verdade que a fé católica seja levada para mais pessoas. É isso aí, né, pessoal? Então, é isso que o Marcel falou, né? Eles têm os templos, eles têm toda a estrutura da igreja, porque aquilo que está lá na mão deles é nosso. Toda a estrutura é nossa. O Vaticano, as igrejas que eles modificaram, eles profanaram os nossos templos. E o Marcel falou uma coisa importante que está no Conselho de Trento, né? O credo é o fundamento único e firme na qual as portas do inferno não prevalecerão. O Conselho de Trento fala no credo, na fé e não na estrutura. Então, eles podem ter os templos, podem ter as estruturas, mas nós temos a fé. Isso é o mais importante. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e o próximo encontro se Nossa Senhora ajudar também. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!